Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Como trabalhar no gás quando você trabalha num lugar que só tem gente baixa astral, ainda mais na segunda-feira, né, velho? Ainda mais na segunda-feira. Como tá no gás é o seguinte, cara, vai tomar um sol, vai tomar um sol. Você tá vendo esse vídeo de que hora? Dez e meia da manhã? Três e meia da tarde? Cara, sai desse escritório, sai desse escritório. Eu sei que às vezes você trabalha num lugar que é uma prisão. Se você for ali, os caras já querem saber o que você vai fazer. Mas dá um jeito, cara, de sair fora dessa prisão. Sai, dá uma de francês aí. Sai da da francesa, velho. Sai da da francesa. Sai, sai, pega o elevador, desce, dá uma volta no quarteirão onde tem sol. Vai andar, cara, vai andar. Porque quando você anda pensando nos problemas, as soluções aparecem. O nosso corpo precisa se mexer pra você ficar motivado. Você não fica motivado sentado, cara. Você não fica motivado deitado. Você tem que levantar, dar um rolê, pensando no problema no sol, velho. Deixa o Deus sol tocar na sua pele, nos seus olhos, no seu cabelo. Deixa tocar na sua roupa. A ideia vem, cara. A ideia vem. Outra coisa, faça o que você fazia quando você era criança. Não é porque você tem 45 anos que você não pode mais surfar. E se você casou com uma pessoa que fala assim pra você, o que que é? Tá com crise meia-idade? Você tá com 45 anos, vai surfar? Quem você pensa que você é? Manda essa mulher ou esse cara, você sabe pra onde, né, velho? Porque ela vai encontrar um monte de amigo dela. Um monte de parça. Que nem ela que sabe, né? Quem sabe eles se encontram. A cara metade. Vai surfar de terça-feira, 9, 8, 7 da manhã. Independente da tua idade. Você gosta de ping-pong? Você jogava ping-pong quando você tinha 12 anos de idade? Você tá com saudade da raquete de ping-pong? Que tá cheia de teia de aranha? Pega essa raquete aos 65 anos de idade. Vai jogar ping-pong. E se a véia, se o véio do seu lado, acha que você tá sendo criança, porque você vai jogar ping-pong 65 anos de idade, você sabe pra onde você manda ela. Ela já vai encontrar outra pessoa lá. Ela já vai encontrar outra galera dela. Beleza? Eu toco guitarra todo dia. Eu toco guitarra todo dia. Eu pego a minha guitarra ali, ligo no meu amplificador e toco metálica. Eu não tô nem aí. Se alguém aqui acha que... Quem pensa que ele é? É Cris de meia idade. Ele é velho. Quando os velhos, quer ficar novo. Não é nada disso. Eu só quero ser feliz. Só quero tocar ou fazer o que eu gosto. E não interessa a idade. E quando você faz o que você gosta, independente da idade, você fica jovem, velho. Olha como eu tô. Olha o gás que eu tô. Olha o gás que eu tô. A gente tá em vídeo, hein? A gente tá em vídeo. Imagina se a gente estivesse no presencial. Imagina se a gente estivesse no presencial. Se você quer pegar um pouco dessa energia que eu tenho pra passar pra você, cara, pra você sair eletrizado, vem no meu curso, cara. Vem no curso aí ver o Gá com Tese. Vem ver o presencialmente. Porque a energia da força passa pra você. Só de você estar perto de mim e escutar o que eu tô falando. Beleza? Faça o que você fazia quando você era criança. Agora, independente da idade que você tem. Ok? Se jogava xadrez, joga xadrez. Você pintava, pinta. Você dançava balé. Vai dançar balé com 69 anos de idade, com 49, com 33. Não interessa. Você é homem, se você é mulher, o que quer que você seja. E se quem casou com você te joga pra baixo quando você quer dançar balé com as suas amigas aos 39 anos de idade, dá um pé na bunda desse Zé Ruela aí, desse Capitão Cavalheiro e vai viver. Vai viver o que te deixa feliz. Vai viver o que te deixa feliz. E o que deixa a gente feliz é as coisas que a gente fazia quando a gente era criança, viu? É as coisas que a gente fazia quando a gente era criança e não tem por que abandonar só porque a gente cresceu. Beleza? Beleza, se você tem vontade de montar a Lego, vai montar a Lego, cara. Vai montar a Lego. Isso que dá um gás. Isso dá um gás. Olha o gás que eu tô. Sabe por que eu tô com esse gás? Porque eu fui correr. Todo dia eu corro. Eu tô com 52 anos. Eu corro 12 quilômetros em 59 minutos. Nem eu acredito que todo dia eu consigo correr 12 quilômetros em 59 minutos. E sabe que hora? Não é às 9 da noite, não. Não é às 6 da tarde. Não é. Sabe que hora? 6 da manhã. 6 da manhã eu tô lá correndo. Tô lá correndo sozinho. Sozinho. Não levo o telefone. Não fico tirando foto pra mostrar que eu tô correndo. 6. É o básico. Tem que correr. Me dá, né? Eu corro sozinho. Não vou com ninguém. Não fico esperando ninguém. Não ando em grupo. Eu corro sozinho. Sem celular. Num lugar que ninguém me vê. Não tô fazendo propaganda. Cedinho. Cedinho. E aí dá esse gás absurdo, galera. Esse gás. Tá entendendo? E tem gente que fala o que você tá correndo todo dia? Onde você vai? Você pensa que vai virar maratonina? O que que é? Homem com mais de 40 anos de idade sem barriga não é homem, não. Já ouviram esses caras falar essas piadas? Esses bestas. Esses caras que tem a barriga do tamanho de uma bola de futebol. Ele gosta de fazer essa piada. É homem sem barriga, né? Como é que pode, cara? Homem sem barriga não é homem. Falou, então. Beleza. Vai fundo, cara. Cada um que faça o que deixa feliz. Eu não tô criticando ninguém aqui, não. Se você gosta da sua barriga de bola de chope, e você gosta de ficar deitado o dia inteiro, vai fundo. Vai fundo. Vai fundo. Mas se você tá vendo esse vídeo porque você quer saber como você fica no gás, então faz as coisas que eu tô falando. Faz as coisas que eu tô falando que você fica no gás. Beleza? E essa é só preparação, né? Preparação pra gente vender o dia inteiro, cara. Vender o dia inteiro. Beleza? Vamos pras cabeças vender o dia inteiro. Lá no meu Instagram, no Beans Revolution, eu tô no Reels todo dia, dando uma ideia, dando uma ideia do que fazer, faltando 10 dias pra acabar o mês, 11 dias, 12 dias, 13 dias, 4 dias, 2... Tô lá, tô lá, todo dia fazendo um Reels com uma ideia. Todo dia um Reels com uma ideia. No final desse mês, eu vou fazer um vídeo aqui com todas as ideias que eu dei desse mês. Beleza? E depois eu vou fazer um vídeo ano que vem, no mês que vem, e assim vai. Agora, se você quer saber quais são as ideias pra você colocar em prática, porque você vai estar com gás, vai lá, velho. Vai lá, beleza? Beleza? Vai lá no meu Instagram e segue o Jordão no Instagram, Beans Revolution, e vamos pras cabeças. E se você quer ver e sair com gás vendo os meus cursos, vai no Epicentro, vai no Epicentro, que vai acontecer em outubro. O Epicentro não é um curso de vendas, não é um curso de vendas, é um evento sobre criatividade, coragem e generosidade, que eu vou botar dentro de você. E é um evento pra networking, você vai sair de lá com um monte de amigos, amigas, fornecedores, parceiros, você vai ter a chance de aparecer, vou fazer você fazer networking com a galera, eu venho de networking, mentoria comigo, vai ter mentoria comigo, a gente senta lá, a gente tá lá na grama e fica o dia inteiro conversando, não tem pressa, vai ter mais de 50 palestrantes no Epicentro, pra você sair de lá mais corajoso, criativo e generoso. Essa camisa já tá à venda, você pode comprar, o tema desse ano é O Coração Chama. O Coração Chama, meu coração tá chamando, vamos aí? E agora, em setembro, antes do Epicentro, eu vou fazer o vendedor Rainmaker, tem a versão online, tem a versão presencial, hoje começa o curso O Advogado Rainmaker, pra quem é advogado, pra quem é advogada, vou colocar o link aqui embaixo, tem o gerente de vendas Rainmaker, pra quem é gerente, tem o SDR Rainmaker, pra quem tem que caçar clientes o dia inteiro. Eu vou lançar esse mês ainda o curso só de fechamento de vendas, O Fechador, o curso vai chamar O Fechador, só sobre técnicas e fechamento de vendas, e tem o vendascuratudo.com.br, onde você encontra todos esses cursos lá dentro, cara. Então, se você não tá entendendo, se você faz esse curso, isso aqui, isso aqui, ou aquele ali, assina o vendascuratudo.com.br, cai pra dentro, cai pra dentro, porque todos os cursos estão lá dentro, tudo que eu já fiz e tudo que eu vou fazer. Beleza, galera? E agora eu vou escutar a Metallica. é, tem 52 anos, hoje é segunda-feira, são 10h39 da manhã e eu vou escutar a Metallica. Tá entendendo? E se alguém falar assim, mas isso é busca de velho? Não, você pensou que esse aqui é o quê? Escutar a Metallica. O que você pensou com essas tatuagens? O que você pensou usando camiseta preta? O que você pensou com esse James atrás, com esse Yoda atrás? Você não deveria crescer e colocar o Peter Drucker, um tarninho da Faria Limer, uma calça preta da Faria Limer, uma blusa azul clara da Faria Limer, um Apple Watch, um iPhone 29, um Gumex, um Gumex no cabelo e andar de triciclo ali, ó. É isso aí, gente crescida faz isso. É, pois é. Então, valeu. Não vou crescer não. Braço.